Ou vocês acham que eles colocaram uma mulher negra lá na frente de todo mundo pra que, tipo, se aconteceu alguma coisa, ah, morreu, beleza, uma mulher negra que morreu? É, gente, a vacina veio. A vacina chegou até que, enfim, começaram a vacinar aqui neste Brasil. Com certeza este não é o nicho segmento aqui deste canal, mas eu vim aqui prestar a minha indignação, fazendo um leve desabafo aqui com vocês. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e saiba que este canal é bem diversificado, bem eclético e vambora. Eu não tô aqui, claro, com certeza eu não estou aqui pra falar que você tem que se vacinar, pra falar alguma coisa, até porque eu nem sou a pessoa mais adequada pra isso. Eu não tenho nem formação, embasamento, nada a respeito disso pra tentar te convencer ou algo do tipo, até porque isso é uma decisão, acaba sendo uma decisão só. Mas eu quero falar sobre o que? Ontem, né, domingo, dia 17 de janeiro de 2021, foi vacinada a primeira mulher negra e enfermeira aqui do Brasil. Alguma coisa errada nessa frase? Pra algumas pessoas sim, pra algumas pessoas não. Eu vi algumas notícias, né, assim que saiu, assim que ela foi vacinada. O nome dela, inclusive, é Mônica Calazanzi, tem 54 anos e trabalha na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas em São Paulo. Beleza, até aí, tudo bem? É uma pessoa, é uma mulher normal, como qualquer outra mulher. Aí, o que que acontece? Muitas notícias vieram aí à tona porque ela é uma mulher negra. Além de ser mulher, ela é negra. E não é um assunto que eu fico abordando aqui no canal, né, nem sobre saúde, quanto mais sobre o racismo, cor e algo do tipo, mas enfim, vamos lá. Já não bastava ter que ter colocado, né, no título uma mulher negra, o que eu não vejo problema, até porque se pode falar sempre mal, porque não pode mostrar uma coisa que fizeram pro bem. Mas, enfim. O problema são tantos comentários com pessoas indignadas por ter sido uma mulher negra, entendeu? Muitos estão de um lado que, tipo, assim, ah, não precisava ter colocado que ela é negra, ai, até quando vão ficar falando assim? Mas, muitos comentários que eu vi eram comentários como se, tipo, não era pra ela estar lá, entendeu? Ou então, como se tivessem colocado ela lá por ela não ser importante. Sendo que ela, precisamente, ela está num grupo de risco, ela trabalha, ela é no meio da saúde, entendeu? Então, por que não poderia ser uma mulher e por que não poderia ser uma mulher negra, entendeu? Qual seria a diferença se fosse, por exemplo, uma mulher branca? Ou, por mais que estivesse num grupo de risco, ela tinha que ser branca, ou teria que ser um homem, entendeu? Gente, são coisas, assim, que não faz muito sentido, não tem muito nexo, entendeu? Qual é a diferença? Então, assim, não tem jeito, acaba sendo levado à tona mais o fato dela ser negra do que um benefício que veio pro país, entendeu? Muitas pessoas aqui nos comentários não estavam preocupadas porque, ai, a vacina chegou no Brasil? Vacinaram uma pessoa no Brasil, mas estavam preocupadas porque foram uma mulher, porque foi uma mulher negra. E além de ser negra, ela é mulher. Então, é complicado demais, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa pra vocês. Ela é do grupo de risco, obesa, impertência e diabética, gente. Vocês já pararam um pouquinho pra ir lá pesquisar sobre a vida dela? Sobre o que ela tá fazendo pro país neste momento? Porque eu acabei lendo algumas coisas, achei super interessante. Então, se você se interessa sobre esse assunto, dá uma pesquisadinha aí, entendeu? Porque se você fosse parar pra pensar, você, por exemplo, no lugar dela, mesmo sendo da área da saúde, você estaria quietinha lá sentada na sua casa. Mas não, ela estava lá fazendo o trabalho dela e ela, sim, merece reconhecimento, merece a chance e merece se entrar em primeiro lugar. E ela tá bem, entendeu? Ou vocês acham que eles colocaram uma mulher negra lá na frente de todo mundo pra que, tipo, se aconteceu alguma coisa, morreu, beleza? Uma mulher negra que morreu, entendeu? Não é, não faz sentido, gente. Então, por isso que eu falei, tipo, não tô aqui pra falar se você vai vacinar ou não, nem pra falar que você tem que vacinar, gente. Isso é muito, acho que, além de tudo, também é muito pessoal. Mas é bom a gente rever alguns conceitos e também parar pra pensar antes de falar algumas coisas, entendeu? Até porque todo mundo tem uma opinião diferente. Enfim, há uma pergunta que eu quero deixar aqui pra vocês. Te incomoda o fato de ter sido uma mulher negra a ser a primeira vacinada aqui no Brasil? Ou pra você não faz diferença? Foi apenas uma pessoa que recebeu este... Eu não sei nem qual palavra usar pra vocês, mas, assim, não faz diferença pra você? Faria diferença se fosse um homem, se fosse um branco, se fosse um político, se fosse alguém importante ou não? Pra você ela não tem importância só por se dar a saúde ou por ser mulher e negra? Enfim, eu sei que algumas pessoas que vão assistir esse vídeo nem acompanham muito a respeito disso. Tô muito feliz pela maioria das notícias que está escrito aqui. Foi uma enfermeira que foi a primeira a ser vacinada. E também não me importei quando eu ouvi falando que era uma mulher negra. Até porque você olha e você consegue ver que era uma mulher negra, entendeu? Enfim, gente. Eu só queria deixar esses parênteses aqui pra vocês. E já aproveitando que estamos aqui, me conta aí embaixo, né? Você vai vacinar? Se você tiver oportunidade, se você for do grupo de risco ou não, você vai vacinar? E é claro, gente, é só uma pergunta normal também, né? Não tô falando aqui nada pra gerar um burborei aqui, pra poder todo mundo discutir, nem nada. O desabafo de hoje fica por aqui. A gente se encontra aí nos próximos capítulos, nos próximos dias. Não falando de vacina, espero eu. Não falando de nada disso. Mas espero que dê certo aí pra todo mundo, que esse Brasil melhore. Porque, gente, só dessa vacina ter saído foi uma notícia melhor do que todas as notícias do ano passado inteiro, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Não percam os próximos vídeos, não vai ser relacionado a isso provavelmente, a não ser que eu veja necessidade. A não ser também que eu queira, né? Até porque eu estou livre aqui pra poder falar com vocês. E é isso, vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, que estamos com quase 40 mil inscritos. Um beijo, muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.